Mais uma curiosidade médica enfocando algumas dúvidas sobre candidias vaginal. Meu nome é Vigílio Dourado, sou cirurgião geral, ginecologista obstetra e com especialidade em terapia intensiva. Inscreva, dê seu like, é Dr. Vigílio Dourado no Instagram e também no YouTube Dr. Vigílio Dourado. Vamos falar dessa curiosidade médica candidias vaginal, um assunto tão importante nos consultórios e uma queixa tão frequente entre as pacientes. Candidias vaginal, uma das mais frequentes causas de coceira plurido vaginal e secreção vaginal. É caracterizada por inflamação, por um dos tipos de candida. Existem alguns tipos, mas o mais frequente é a candida albica. A candidias é muito característica pelo sinal, ela tem aqueles grumos, como se fosse um leite estalhado, de nata, pedaço de flocos, aquela corrimenta, aquela secreção branca-senta, uma secreção frequente entre as mulheres. Sintomas de vaginite, plurido, coceira e eritema, vermelhidão. Faz parte da flora vaginal e uma parte significante das mulheres. Ou seja, você tem a secreção, mas não tem sintomas, não tem queixas e é uma característica da flora vaginal normal entre as mulheres. Não é considerado uma DST, ou seja, não é uma doença sexualmente transmissível. Pode ser encontrada, como eu falei, sem inflamação, em uma média de 20 a 25% das mulheres em idade reprodutiva. Uma quantidade bem menor nas mulheres menopausadas, 6 a 7%, e entre as pré-adolescentes, 3 a 6%. Fatores de risco, as mulheres diabéticas, por ter um teor de açúcar no sangue, de glicose, a sua glicemia é elevada, elas têm uma predisposição maior em relação às outras mulheres sem diabetes mellitus. Antibiótico, por quê? O antibiótico, ele muda a flora vaginal. Então, faz com que o fungo que está na vagina, em algumas mulheres com flora normal, flora vaginal, ela prolifere, faça com que tenha uma quantidade maior de fungo e aí dê sintomas. Nível elevado de estrógeno, ou seja, a mulher na idade fértil, ela tem uma predisposição maior do que a mulher menopausada ou a pré-adolescente. Imunossupressão, ou seja, o fungo está em controle e em equilíbrio com a flora vaginal normal. Se a imunodepressão, ou seja, a sua defesa cai, obviamente o fungo vai proliferar e vai manifestar com sintomas, vermelhidão e tudo. O corticoide, ou seja, faz uma situação que faça com que a mulher fique imunossupremida, ou seja, a defesa dela cai, com isso o fungo prolifera, dando a mesma situação. Tem a predisposição genética em algumas mulheres, o uso de contraceptivos orais, de diafragma e outros mecanismos de barreira, também predispõe a candidias vaginal. Comportamento sexual, é óbvio, tá? Tanto nas DSTs como nas candidias vaginais, se você tem uma vida promíscua, tem uma probabilidade maior de ter a candidias vaginal. Outro tipo de facilitação para se manifestar a candida, a candida albica ou outras candidas, tá? O uso de duches vaginais, né? Não deve ser utilizado duches vaginais. Tipo de roupa, né? Quanto mais uso de laicas, de roupas que não dê uma circulação de ar, ou seja, quentes, abafadas, né? Uso de tampões, de absorventes. Todos esses fatores são importantes no desenvolvimento da candidias. Ou seja, a candidias é uma patologia, né? A candidias é uma exacerbação da sua, na flora vaginal, o fungo prolifera a mais do que é permitido, do que você ter um equilíbrio com a sua flora vaginal normal. Então, não usar ducha, controle da diabetes, não ficar usando absorvente em um tempo mais prolongado, roupas mais leves. Então, assim, todos esses fatores são importantes para você ter uma saúde vaginal adequada e não ter um desenvolvimento e proliferação do fungo. Candidias. O tratamento mais importante na minha concepção e na literatura são os comportamentais, né? São os cuidados em gerais. Praticar atividade, atividade física. Não utilizar a dieta também é um fator importantíssimo, porque se você tem uma dieta saudável, com menos carboidratos, com mais proteínas, mais frutas, verduras, obviamente o seu nível de glicose vai estar mais baixo, né? E com isso faz com que você tenha um equilíbrio maior da flora vaginal, evitando, assim, o desenvolvimento do fungo e uma candidias vaginal importante. Tratamento pode ser com pomada antifúngica, tanto tópico como oral, um ou outro, ou ambos, né? E os cuidados em gerais. Espero que tenha ajudado em algumas situações que você já deve ter vivido, né? Que é uma situação muito frequente nos consultórios ginecológicos, que a mulher se queixa de vermelhidão, irritação e tudo. Então, assim, diga, participe, diga no nosso canal qual um tema que você quer, deseja que a gente aborde. Inscreva-se no canal no YouTube e no Instagram Dr. Vigílio Dourado.